Muita gente foi se despedir de Rafael, justamente o menino que não gostava de ver ninguém triste. Ele acabava que fazia as pessoas rirem, sabe? Puxava no assunto com um, com o outro, fazendo brincadeirinha. Então assim, ele era muito querido. No velório, a mãe não suportou a dor. Precisou ser socorrida. Não houve uma perda de consciência severa, mas foi só emocional mesmo. A gente avaliou, os sinais e detalhes dela estão todos preservados, não houve nada grave não. Justamente por ser tão alegre, Rafael, que tinha oito anos, gostava de fazer peraltices, como os garotos da idade dele. O balanço improvisado na casa da avó era uma das diversões. Enrolar na corda, como ele gostava. Mas na sexta-feira passada, ele ficou preso por cerca de 20 minutos, sufocado. Segundo os médicos, acidentes, como o de Rafael, são muito complicados. Difícil da criança sobreviver por ficar muito tempo sem oxigênio. Rafael estava internado desde a última sexta-feira, ligado a aparelhos. Mas na tarde de segunda-feira, a esperança dele continuar vivo terminou. Essa socorrista do SAMU explica que em casos assim, o socorro imediato é o diferencial. Foi o que a família do menino fez, mas já era tarde. Mas felizmente acabou chegando no que aconteceu. Os familiares abalados, claro, só queriam encontrar algum conforto. Preferiram na despedida o silêncio, para que as risadas de Rafael pudessem ser resgatadas na memória de quem conviveu com ele. Uma criança sempre muito alegre, sabe? Todo mundo gostava dele, ele cativava a amizade de todo mundo que aproximava, que era amigo da família. Então assim, eu acho que ele vai deixar um buraco muito grande, a falta que ele vai fazer, sabe?